Amores, eu vou mostrar pra vocês um tour pela casa dentro da Potiguar, gente, é o modelo de casa E a gente começa aqui pela sala, que é uma lixeira, né? Aí tem essa cadeirinha aqui super fofa, olha Ela tá custando 200 reais praticamente, né? 199,90 unidade Muito linda O piso é todo branco É um piso antiderrapante Aí tem esse sofazinho aqui A coisa mais linda, super confortável Aí tem essas cadeiras combinando assim Do jeito que eu gosto Que é uma cadeirinha com um toquezinho madeirado, né? De madeira, olha, linda Com esses detalhezinhos aqui bem simplesinho Um quadro na parede E essa aqui, que eu posso chamar de estante, né, gente? Muito lindo, muito criativo E aqui também, ó Tem essas caixas aqui, tá? Tipo um baú, né? Olha esse modelo aqui Essa é uma coisa assim Que até a gente mesmo pode fazer em casa, tá? Essa parede aqui Maravilhosa de piso E aqui A gente já vem entrando na cozinha, gente Eles fizeram uma cozinha Com um detalhe Bem coloridinho, ó De azul, amarelo, verdinho, claro Olha E eu amei aqui Essas panelas vermelhas O piso da casa Todo é esse Bem aqui A gente tem uma fruteira Olha Essa parede aqui Muito legal, né? Quando eu fiz Quando... Ih, a gente Eu sou linda por essas cozinhas assim, ó Sou linda Eu amo essas cozinhas assim Amo mesmo E aqui é como se fosse uma... Uma parte de uma lavanderia, né, gente? É a lavanderia, né? Olha A lavanderia Aqui, ó Muito legal Esse modelo aqui Show, né? Com essa partezinha aqui Que é 231 Ai, muito legal A pessoa Vende Não, quero levar a casa toda Aí, ó Aqui ainda na cozinha Nós temos aqui A sala de jantar Olha Que lindo Com esses jogos de mesa Coisa mais linda, olha Aqui a sala de jantar Maravilhosa Com esses lustres Olha, gente E bem pra cá Entra por lá A gente tem o banheiro Com toque madeirado Eu amo Banheiro com toque madeirado Aqui é o chuveiro, olha E bem aqui A gente tem essa parede aqui Com duas cores Esse piso aqui Ele é super Ele delisa, gente É muito legal O chão Ai, essa coisa aqui É a cara de São Luís, né? Onde eu moro Aqui tem esse tapete Na entrada Esse espelho aqui, ó Show E aqui Um Coisinha Ai, essa lixeira Tá coisinha mais linda Olha essa lixeira Aqui o vaso sanitário Tá? E agora a gente vai Pro Quarto O quarto É um piso Super charmoso Aqui na parede E Aqui, gente É o espelho Ó Ai, esse espelho aqui É 579,90 E ele Deixa eu ver Parece que abre Mas eu acho que não abre, não E essa cama Linda aqui Com essa prateleirazinha em cima Com o quadro É uma comodazinha do lado E essa poltrona Aqui Maravilhosa Pra pessoa Descansar Gente, tô apaixonada Agora pra mostrar pra vocês Como que fica a casa de longe É uma montagem No meio da Potiguar Muito criativo E eu super amei Uma inspiração, gente De lavanderia Com pia Um localzinho de lazer Uma churrascaria Olha Muito legal Esse modelo aqui Eu amei Pra finalizar Ai, esse carrinho aqui É maravilhoso Gente, olha Tipo um carrinho Amei Amei Olha essa Coisa mais linda Essa tábua Que sou madeirada Amo madeirada Então Pra finalizar Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Clique em gostei Compartilhe E se inscreva no canal Tchau